Salve pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu vim falar, vim refutar na verdade um vídeo que eu vi ontem, infelizmente eu vi esse vídeo ontem, né? Até minha filha também viu cinco minutos e falou, ah não, não aguento. E saiu. Mas eu tive que ver tudo e hoje eu puxei aqui também para poder ver novamente o que eu não acredito. Tem coisa que eu não acredito e a gente tem que refutar mesmo, né? O nome do canal do cara é Dois Dedos de Teologia, certo? E o cara tem, sei lá, mais de 400 mil, eu vou depois falar o tanto de pessoas aí inscritas. É uma ignorância tão grande, eu vou comentar só um dos vídeos, porque é o que eu tenho paciência, tá ligado? Agora vamos lá. O vídeo do cara tenta te provar que ninguém passa fome na rua. Ele fala isso, ninguém passa fome na rua. Que existem outras circunstâncias de miséria, certo? Aí eu anotei aqui porque ele tem um livro chamado Máfia dos Mendigos e o cara é pastor, mano. Eu quero saber que Cristo que esse cara segue para poder eu não seguir, certo? Para poder eu seguir o capítulo. Então vamos seguir o demônio. Se esse cara segue Cristo, eu vou seguir o demônio. Porque o cara fala simplesmente que vilã da vida dos outros e da própria vida, são os caras que moram na rua, são parasitas da miséria. Eles falam que usar o pobre ao nosso benefício é quando você dá um dinheiro para alguém que está na rua. Você está usando o pobre ao seu próprio benefício. Isso de um cara que tem um livro chamado Máfia dos Mendigos. Você entendeu a ironia? É muito irônico, porque o cara fez um livro para ganhar dinheiro da miséria, certo? A Máfia dos Mendigos. Ele falou que viveu um ano na rua, esse pastor viveu um ano na rua. E aí ele colheu depoimentos dessas pessoas para fazer o seu livro. E aí o cara fala que existem os parasitas da miséria. Deve ser ele. Usar o pobre ao nosso benefício, vamos dar para a sua igreja. Se acostumando a receber de forma paternalista. Então ele fala isso também no vídeo. Aí ele fala aqui, não dê dinheiro, mas dê tempo de engajamento. Quero saber o tempo de engajamento que resolve a vida de alguém. Aí está aqui. Essas pessoas lhe dibriaram. Essas pessoas sustentam a preguiça e a miséria. Cara, tudo isso está no vídeo desse cara, certo? Que é um professor batista e professor de economia. Que até hoje eu não sei como casa essa porra também. Não sei se Davi fazia contabilidade lá com Jesus. Eu não sei onde casa o cara ter... Bom, casa, economia com igreja também. De repente casa. Tem igrejas sérias aí, mas está difícil. O programa tem a apresentação e o roteiro dele, certo? Então é com ele mesmo que nós estamos falando. É para ele que nós vamos falar, certo? Em Fortaleza, esse cara está em Fortaleza, no Ceará. Ele disse que ficou um ano se fingindo de mendigo lá e tal. E ele desvendou as estruturas de mendicância que ele queria entender. Porque nós gastávamos força, dinheiro e amor. Ele disse que gastava força, dinheiro e amor, certo? Mas essas pessoas não pareciam estar com fome e doentes. As pessoas que estão na rua não pareciam estar com fome e doentes. O cara tem 462 mil inscritos. E aí o cara fala isso, que as pessoas não pareciam. Não, a pessoa está lá por esporte, caralho. Lá à noite, quando você está na praça, em Fortaleza, à noite, tudo se imamina. Quando passa meia-noite, o príncipe encantado vem, a princesa encantada vai para a praça, as pessoas recebem um banquete de comida, né? Elas não ficam com jornal, com papelão, bebendo pinga para tentar sobreviver ao frio. Não. Lá não. Nessa praça que ele foi, é um mundo encantado, né? Ele disse que as pessoas não pareciam estar com fome e tal, que é na praça do Ferreira. Você aí que é da praça do Ferreira, você que é estudioso daí, você que é o cara que acompanha meu canal, Literatura Marginal, acompanha o Corre do Rap Nacional, me disse se é verdade, por favor, nos comentários. Me disse se nessa praça do Ferreira aí só tem, que ele fala os mendigos, né? Só tem mendigo bem alimentado e que não precisa estar lá. E aí eu vou te falar porque que os mendigos já são ricos, certo? Como a caridade aumenta a miséria e a máfia dos mendigos. Ele falou que a caridade aumenta a miséria e a máfia dos mendigos. Ele falou que tem um caso lá, nesse vídeo dele, né? Um jovem de 16 anos, sem os dentes da frente e tá na rua porque o pai dele quer obrigar a trabalhar na empresa do pai. Quer dar um carro pro cara dirigir e tal e o cara não quer. Velho, na moral, mano. Ô pastor, lembra da gente, pastor. O culto dessa noite firmão segue quente, mas eu não admiro os crentes, não. Desse jeito, pastor, vem mentir pra mim. Vai falar que o cara tá na rua com 16 anos, sem os dentes da frente porque não quer trabalhar na empresa do pai. Tá bom, tá bom. Esse pastor se sentiu fracassado no estabelecimento de uma caridade que seja feita na vida do miserável. Então ele acha que a caridade não tem que ser feita na vida do miserável. E ele fala miserável mesmo. Miserável vem de miséria, que é uma coisa que vocês devem conhecer bastante, né, mano? Porque vocês são apegados ao dinheiro dessa forma. Aí ele fala que homens na rua não estão sempre com fome nem doentes. Que isso aí é a gente que programou, né? A gente que pensa isso. E eles criaram uma cultura de caridade. As pessoas criaram uma cultura de caridade tão abundante que faz vários homens, mesmo saudáveis, mesmo com vidas normais, que se sentem afagados na vida de mendicância. Pô, eu conheço pastores obesos, eu posso falar de obesidade, certo? Obesos que se sentem afagados pela vida de mendicância também. Pela esmola que recebe dos fiéis em nome de um Jesus que eles não pagam comissão, certo? Não pagam comissão nenhuma. Você vai na igreja, você entra, você deixa o quê? Você pega o quê da igreja? Você pega uma roupa? Você pega um boné? Você pega um carro? Você parcelou um carro? Não. Você vai na igreja e pega a palavra, certo? Essa palavra você vai ter que saber usar pra sua vida, porque você tá dando dinheiro na igreja. Então a igreja é um comércio que você entra e não dá, não recebe nada. Você dá dinheiro e não recebe nada. Recebe a ilusão de um cara que é porta-voz de Deus. Mas o porta-voz de Deus, tá ligado? Fala nesse programa que as pessoas estavam na roupa porque elas fizeram um cálculo. Isso, elas fizeram um cálculo. Elas perceberam que a vida de mendicante era muito mais confortável que a vida doméstica. Inclusive vários deles tem casa própria e casa de aluguel. velho, todos os mitos urbanos você pegou e pôs nesse programa. Eu quero saber como você tem cara de pau, rapaz. Só de que você não mora aqui em São Paulo pra nós trocar umas ideias, né? Aí o pessoal fala, pô, velho, você é violento. Não, não sou violento, não. Ia pegar a Bíblia. Eu li a Bíblia duas vezes já quando eu era pequeno ainda, viado. Vou pegar a Bíblia e mostrar pra ele qual é esse Jesus dele. Qual é esse Deus, tanto no Velho Testamento como no Novo, né? Tanto aquele Deus que toca na perna de Moisés, aquele Deus que as pessoas sobem um monte pra falar com ele. Aquele mesmo Deus que as pessoas sonham com ele e ele revela em sonhos. Então o mesmo Deus que de várias formas diferentes aparece pras pessoas, ele tá na Bíblia não dessa forma, né? Que a única política que o povo conhece é a da não informação. Mano, na moral, irmão, na moral, como você tem coragem, né? De fazer um programa todo voltado pra dizimar as pessoas que tão na rua. Não vou nem dizer pra você que falta amor, velho, tá ligado? Porque esse Jesus que você tem no seu coração aí, eu não acredito nesse Jesus, não acredito nesse Deus que você tem aí. Não é de verdade. Pra você fazer um programa, cara, voltado todo pra isso, né, mano? A máfia dos mendigos. Fazer um livro, ganhar dinheiro em cima disso. Você sabe que tem um ponto de vista de direita conservador quando as pessoas falam de mendicância na rua, né? Agora, bondade, irmão, deixa eu te ensinar aqui a palavra. Bondade não vem com nota fiscal. Quando a gente ajuda alguém na rua, a gente não tem que pedir recibo, não, caralho. A gente tem que ajudar a pessoa na rua, não é por também desencargo de consciência, não. É porque nós temos um compromisso com a sociedade, nós temos um compromisso com a pessoa que tá na rua. Essa pessoa que tá na rua é filho do seu Deus também. Essa pessoa que tá na rua, ela faz parte da sua sociedade também. E não é porque ela vai roubar meu filho ou minha filha que ela merece receber esmola, não. Ela merece receber um pouco do que eu tenho pra poder ela continuar sobrevivendo num país que nós não demos dignidade pra ela sobreviver. Porque nós também estamos na estrutura de dignidade. Nós também estamos usufruindo dessa estrutura. Toda vez que eu tomo um café no meu escritório, toda vez que eu ligo meu carro, eu também tô usufruindo dessa estrutura. Eu tô também fazendo a criança morrer por falta de oxigênio. Eu também tô fazendo uma pessoa ficar mais pobre quando eu pego mais dinheiro pra mim. Essa é a realidade, entendeu, pastor? Então você, com a sua igreja batista, com tudo que você... É batista, né? Que eu falei, igreja desse cara? Sim. É batista, né? Com a sua igreja batista, eu até printei aqui a igreja dele. Com a sua igreja batista, com tudo que você tá fazendo, certo? A igreja batista Ma'anaim, é uma organização religiosa. Tem culto aí de oração sábado, culto de jovens, né? Tem culto pra caramba, porque eles são organizados, velho. Vou falar pra você. O mal se organiza em árvore. Como o mal se organiza? Satanás reina na vida de você. Não é possível não, velho. Ele é autor da Maca dos Mendigos, tá, gente? É o único livro que ele tem. Aí tá, Record e outras obras. Mas aí não fala das outras obras que não são tão polêmicas, certo? Nós somos responsáveis pelas pessoas também. Pode ser que as pessoas do seu culto, elas vão aí dar o dinheiro pra você, né? E você, de repente, não tem um compromisso com elas, de acompanhar a vida delas, de saber os problemas delas, de tentar ajudar, né? Porque você mesmo disse que essa cultura de ajudar não funciona, né? Mas a igreja é ajudada, é engraçado, né? A igreja é doação, né? O que vocês fazem? Carneio, parcelamento, aceita a maquininha aí também, né? Então, mano, na moral, mano, pega eu pra criticar, pega youtubers, pega artistas aí conceituados, pega quem você quiser, velho. Mas pegar o oprimido, cara. A pessoa que tá na rua, que não pode se defender, e você fazer um programa todinho voltado pra mentira, pra mentira, falando que as pessoas têm dinheiro, que as pessoas têm casas próprias, que todas as pessoas que você viu na rua, salvo algumas exceções, elas são pessoas que poderiam não estar na rua. É por escolha. Deixa eu falar pra você, como eu vejo esse discurso. As pessoas falam assim, ó, o cara pediu dinheiro pra mim, mas eu tinha um saco de arroz, e aí eu ofereci, ele não quis. O cara pediu pra mim, eu quis pagar um pão com manteiga, mas ele não quis. Se a pior desculpa que tem, irmão, mentira, mentira de vocês, conheço ninguém que anda com compra dentro do carro. Não conheço ninguém que para o carro, o que você quer? Eu queria uma ajuda. Toma aqui um saco de arroz, um saco de feijão, um saco de farinha, ah, também tem margarina, também tem óleo vegetal, não conheço. Entendeu? É tudo hipocrisia, mano. A pessoa não quer ajudar, não ajuda, velho. Não quer contribuir, não contribui. A sociedade tá aí, se degradiando cada vez mais, nós estamos ficando cada vez pior, certo? E aí o cara fala que não tem que ajudar, que você tem que dar um tempo de integridade, você tem que dar um tempo, porra de tempo, velho. Para pra trocar ideia com as pessoas, pra quê, mano? Se você não vai fortalecer o cara, deixa o cara andar, procurar a comida dele, mas ele não precisa de comida, né, que ele tem casa de aluguel, trabalha na empresa do pai, ele mesmo quis sair por cálculo. Você fala que o cara fez um cálculo. Eu fiz esse cálculo e vi que não vale a pena frequentar a igreja. Também sou bom de cálculo. Eu sou empresário também. Eu administrei uma marca durante 20 anos aqui na periferia, uma marca com o nome de um bairro, que ninguém queria nem usar a marca, beleza? Então eu sei de cálculo também. Sou um cara bem realizado nas minhas atribulações, né? Nas coisas que eu resolvi me aperfeiçoar com a imagem do Senhor, eu me dei bem nas minhas coisas também. Então você não tá falando pro nenhum otário, não, beleza? Inclusive, eu fiz literatura pra pessoas que não gostam de ler, pra pessoas que não gostavam de ler, pra pessoas que não tinham ânimo na leitura, né? A gente desbloqueou muita mente por aí. Olha o seu público aqui, ó. David Barbosa. Certa vez eu estava voltando do trabalho, uma pessoa me pediu dinheiro, alegando que estava com fome. Eu estava com comida e o pacote ainda estava lacrado. Porra! Estava com muita fome, mas decidi entregar ele. Ô, cristão! Ele simplesmente recusou. Quando ele saiu do ônibus... O cara recusou um pacote fechado de comida. Quando ele saiu do ônibus, pude vê-lo puxando um cigarro e acender. E logo em seguida, puxar um smartphone do bolso. Cara, eu adoro evangélico, velho. Eu amo eles, velho. Eles falam com Deus, né? Eu acho que assim, você tem que falar com Deus se você é um evangélico de verdade. Mas se ele responder, você tá fudido, velho. Vai pro manicômio, certo? O problema é que eu fico imaginando que outras pessoas agem dessa forma, né? Jamais alguém fez totalmente para os outros. Todo amor é amor próprio. Pensa naqueles que você ama. Cave profundamente. Esse aqui já é o Henrique. E verá que não ama eles. Ama sensações agradáveis que esse amor produz em você. Você ama o desejo e não o desejado. Puta falácia do cacete. Vai eu abaixar essa porra desse canal desse cara? Porque eu tinha que comentar isso aí. Beleza? Eu tinha que comentar. E na internet tem esse negócio. Fala, mano, não pode falar o nome da pessoa. Não pode pôr a imagem. Não pôr na sua imagem, não. Fica tranquilo, beleza? Quem explora a imagem de outro ser aí é você, de outra divindade, né? Que explora a imagem de Deus, põe na igreja e tal. Não vou postar a imagem aqui, não. Fica tranquilão. Mas eu tenho o direito de refutar o que você fez. Certo? Já que uma pessoa em mendicância, ela não consegue falar por ela própria. Rapaz, comenta aí. Diga quantos mendigos você conhece? Pessoas em situação de rua que eu chamo. Ele chama de mendigo, tá? Só pra deixar claro. Então eu tô falando os termos dele. Mendicância, mendigo. Me diga quantas pessoas em situação de rua que você conhece que tem casas de aluguel, que são ricas, que tão morando na rua no papelão, dormindo porque querem. Porque eu quero conhecer esses caras, velho. Na moral, eu quero. Eu quero conhecer esses caras. Porque esses caras que eu conheço, os empresários que vivem em situação desonesta, que vão lá, mudam o nome da empresa, né? A gente sabe que é o público desses caras também é esse, né? Tem a noite dos empresários lá na igreja, né? Que é os caras que mudam o nome da empresa pra não pagar direito trabalhista. Que aproveitam esse desemprego agora pra contratar a subemprego, pra tratar as pessoas piores, né? Mas essas pessoas não merecem um programa de crítica. Quem merece um programa de crítica? Pessoas em situação de rua. Não tem canal do YouTube, não sabe se defender, não sabe não. Não consegue ter uma ideia pra trocar, certo? Não consegue ter espaço pra trocar. Aí vem um idiota desse aqui, né? Um idiota desse aqui que... Cara, que desserviço que você faz. É um desserviço. Um cara com quase 500 mil inscritos. Eu li dois comentários aqui e depois fui vomitar no banheiro. Eu fui vomitar no banheiro. De verdade. Tá bom? Gente, não sigam esse Cristo. Não sigam esse Deus que esse cara segue. Certo? Sigam o Deus da bondade. Vale a pena ajudar as pessoas. Quando você dá, você abre pro mundo uma perspectiva não de ganhar nada, mas de ser um cidadão melhor. De ser uma pessoa melhor pra você mesmo. Nós temos grandes oportunidades na vida que outras pessoas não tiveram. Na caixa do capitalismo não entra todo mundo. Na engrenagem do sistema, muitas pessoas não sabem qual peça é ela. Certo? Então você tem que dar a oportunidade pras pessoas também viverem melhor. Não é só eu que mereço tomar um refrigerante, comer uma coxinha, almoçar, jantar. Não é só eu que mereço pôr minha filha na escola boa. Não é só eu que mereço pôr minha filha na escola de pintura. Não é só eu que mereço ter a ONG lá, cuidar das crianças, ser ajudado também por essas crianças. Porque no final eu recebo essa energia positiva delas. Esse é o Deus que eu acredito. O Deus que eu acredito é o Deus que olha pro próximo. E vê um Deus em cada um. Beleza? Beleza? Obrigado.